Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Parece Comprado. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como fazer de forma simples e barata, rápida e fácil, esse nicho com prateleiras. Eu desenvolvi aqui um modelo, gente, é rápido e muito barato, vocês vão amar. Olha só, os materiais que eu uso, vocês já sabem, são lá das lojas Casa da Arte, mas as regras pra conseguir o desconto mudaram, tá? Então, fiquem até o final do vídeo ou dê uma olhada com calma na caixa de descrição que eu tô explicando tudo. Bom, esse material que eu tô usando, gente, é o papel pluma, tá? Também conhecido como deprom, ele tem 3 milímetros de espessura, tá? Então, além do papel pluma com 10 centímetros de largura, eu vou usar aí também um bastidor de 30 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, o primeiro passo, eu tô marcando ali 10 centímetros, aí com o estilete eu vou cortar essas duas prateleiras, tá? Essas prateleiras, elas devem se encaixar dentro do bastidor menor. Então, quando você abre e solta, né, os dois aros, você vai pegar o menor, vai medir, né, e vai cortar. Então, uma vai ficar um pouquinho maior que a outra, tá vendo? Porque essa maiorzinha, você vai encaixar ali, exatamente no meio, e a outra menor um pouco mais abaixo. Tá? Então, se você usar um bastidor até 30 centímetros de diâmetro, você pode usar o deprom, tá, gente? Mais que isso, eu aconselho a usar madeira mesmo, porque o deprom, ele é derivado de isopor. Então, ele não aguenta muito peso, não, tá? É só pra uma miniatura, um objeto leve, tá? E aí, depois de encaixar e passar cola quente pra dar aquela reforçada, você simplesmente vai colar o bastidor maior na frente das prateleiras, pra dar aquele acabamento bonito. E olha que lindo e fácil e rápido que é fazer esse nicho com prateleira, gente. Eu tô apaixonada, vou fazer de outros diâmetros, vou compor aí trios, e você pode também pintar, tá, o seu bastidor. Eu quis, assim, mais clean, porque eu gosto, de repente, de ousar um pouco mais nos objetos, então eu quis cor neutra mesmo, crua e branco, porque eu achei muito lindo. Pra porta de maternidade, você pode, sabe, ousar, criar, né, pra aquele seu cantinho na cozinha, colocar umas xícaras, fica lindo, gente. Eu amei, amei muito mesmo. E agora, deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar, pra vocês conseguirem o meu cupom lá na Casa da Arte. Primeiro, você vai acessar pelo meu link, é o meu link específico, que está na caixa de descrição. E aí, após entrar e fazer suas compras, no campo cupom de desconto, você vai inserir a palavra VIP list, tá? Só isso. E seu cupom, seu desconto, tá garantido. E é isso, gente. Obrigada por tudo. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.